Salve, salve, comunidade! Dicas Pro na área! E dessa vez, trazendo dicas de uma das principais funções dentro de PUBG Mobile feita para aqueles que gostam de ser mais agressivos nas partidas. Claro que estamos falando do Entry Fragger, jogador decisivo que busca resolver tudo na trocação e no Close Range. Bora lá entender tudo sobre essa função? O papel do Entry Fragger é buscar trocações em curtas distâncias e até mesmo abrir os pixels dentro de casas e construções. É por isso que o jogador precisa pensar rápido e sempre saber a movimentação ideal para cada situação. A função tem extrema importância nas aberturas de ruchadão e em momentos de dominar espaço para avançar. Então é necessário ter uma mira excelente e ótimos reflexos. Um ponto que já foi citado aqui no canal é a importância de dominar 100% do seu giroscópio. Isso ajuda muito no Hipfire e faz com que a sua trocação próxima fique mais precisa e efetiva. Uma forma de praticar é no modo TDM, em que você consegue fazer trocações de perto. Com alguns dias de treinamento, com certeza a configuração do seu giroscópio vai ficar perfeita. Outra dica é que ao estar na função de Entry Fragger, não adianta ter trocações perfeitas e ser agressivo se você não aplicar essa agressividade nos momentos certos. Por exemplo, em uma situação em que você precisa encontrar o timing ideal para quebrar a mira do adversário sem correr risco de prejudicar o seu time ou até mesmo ir diretamente para cima de uma granada, molotov ou flashbang. A calma é uma dádiva que todos os jogadores que estão na frente devem ter. É essencial saber quando utilizar a sua inteligência e qualidade técnica. Caso contrário, você vai se expor a erros e ser punido pelo time adversário. Por estar à frente de todos os jogadores, um dos papéis mais importantes do Entry Fragger é manter a comunicação com o time. O suporte, que geralmente está atrasado, precisa de informações para saber onde e quando marcar e até mesmo o momento certo de avançar. E é com essa comunicação que os demais jogadores conseguem se posicionar da melhor forma. O Entry Fragger também deve ter uma sinergia grande com o jogador que se movimenta logo após a abertura de pixel, chamado de Refragger. Ele é o jogador responsável pelo Refragger, sendo o suporte imediato em situações de trocação. Uma boa sintonia desses dois jogadores com certeza trará frutos positivos e fará com que a parte agressiva do time seja efetiva, garantindo boa parte das trocações. O que você achou das dicas de como ser um bom Entry Fragger? Deixe nos comentários. E sabia que você também pode aparecer aqui no canal? Você só precisa subir suas jogadas no YouTube e enviar o link para pubdemobile__br arroba tencentgames.com Quem sabe algum caster da PMPL não reage às suas jogadas, assim como o Vespa fez em um dos nossos vídeos. Só não esquece de colocar seu nick e nome no e-mail, tá bem? Afinal, temos que saber quem é o futuro Pro Player que está aparecendo. Gostou do programa? Se inscreva no canal e aperte o sininho para receber as notificações. Compartilhe também com a galera do seu squad e aproveite para nos seguir nas redes sociais. Temos muitas novidades por lá. A gente fica por aqui. Até a próxima! Tchau!